Opa, muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, moçada, muito obrigado pela sua presença, você que já é inscrito aqui na Coluna Drone, é uma honra ter você junto conosco aqui, está chegando agora no mundo encantado dos drones, ou então você está chegando nesse vídeo agora, muito bem-vindo também, aproveita e se inscreva agora mesmo aqui, aqui na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, moçada o seguinte no vídeo de hoje, é apenas uma coisa aqui que o pessoal já me pediu há bastante tempo, especialmente aqueles que ainda não entenderam um pouco a proposta aqui da Coluna Drone, no YouTube nós temos uma infinidade de canais, de todos que é tipo, e no mundo dos drones nós temos canais que é voltado mais para quem já é advanced, né, pessoa que já está avançada, que faz aquelas piruetas com drone racer, ou então faz imagens maravilhosas usando drones muito caros, mas também pessoal, a Coluna fala com o público seleto também, né, claro, um público seleto, que é o pessoal que está começando assim, do zero, precisa do beabá, né, lembra quando você, por exemplo, já é avançado, lembra como você começou no mundo dos drones? a gente, quando começa, a gente gostaria de saber, por exemplo, o que que é um ESC, o que que faz um ESC, por que que tem três fios, por que que o meu drone está girando a hélice para esse lado, por que que ela não está girando para esse lado, o que que eu posso fazer para trocar esse sentido de rotação, como instalar uma hélice, né, então é esse nosso público aqui da Coluna Drone, quem está começando do zero, há também quem está intermediário, já monta um racer, já sabe fazer um voozinho FPV, ou então, pessoas que querem adquirir um drone, mas por um preço bem bacaninha, bem baratinho, e é por isso que eu trouxe esse radinho aqui, esse rádio tem um simbolismo muito grande para mim, que é o, foi o meu primeiro drone, né, que foi o protocolo paparazzi, né, que eu perdi ele através de um flyaway, perdi o drone, e ficou só o rádio para mim, eu guardo ele com muito carinho, que eu recebi de um amigo meu, lá de, lá de Orlando, né, trouxe diretamente lá de Orlando, nos Estados Unidos, para cá, e guarda aqui comigo, e esse dronezinho aqui, ele é bem baratinho, pessoal, isso lá nos Estados Unidos, claro, bem baratinho, e é essa, essa galera aí, que é tão importante para a gente, que nós já estamos, já temos um pouco mais de conhecimento, ele é muito importante que esse pessoal venha aqui junto com a gente, porque aí, incrementa mais o nosso hobby, para poder falar com essa galera, pessoal, a gente realmente, no caso aqui da coluna, a gente tem que falar, assim, com muito detalhe, entendeu, então a gente tem que pegar mesmo o drone, mostrar, falar o porquê que tem essas bobinas, o porquê que tem esse parafusinho, então nós temos que ter, assim, tem que ter muita paciência, né, e explicar as coisas pormenorizadamente, é por isso que os vídeos da coluna ficam tão compridos, entenderam? E essa, essa, essa característica, às vezes algumas pessoas acabam não gostando, né, gostaria de uma coisa mais concisa, precisa da informação, mas gostaria de uma coisa mais concisa. Aproveitando agora, que hoje em dia todo mundo fala de podcast, tem podcast para lá, apenas uma, uma curiosidade, eu, por exemplo, não assisto filmes, não gosto de séries, detesto séries, que eu gosto, tirando chaves, né, mas o que eu gosto muito de ver são entrevistas, e nós, assistindo ali os podcasts, eu vi que é, a ideia é, que eu precisava dar exatamente isso, pegar um vídeo que, igual no podcast, que é enorme, né, tipo uma hora, duas, três horas, às vezes, e cortar esse vídeo em vários pedaços de pontos mais importantes. É por isso que, vocês podem ter reparado, que agora nós criamos, vamos dizer assim, criamos, o que a gente chama aqui, de cortes da coluna, que nada mais é, que nós vamos pegar trechos específicos de vídeos mais longos, a partir aí de 20 minutos, e fazer esses trechos, renderizar esses vídeos, de tal forma que deixe somente aquele conteúdo, ou então aquela parte mais importante, entendeu, pessoal? Então, vamos dividir esse vídeo em vários pedaços, e aí você vai poder assistir exatamente aquilo que você precisa, tá certo? Então, por exemplo, de repente você queira, esteja montando um drone, e aí você queira saber quais são os cabos, qual que é o encaixar dos fiozinhos, né, lá dos cabinhos, aqui na câmera, lá no, no, lá na controladora, você não precisa mais, por exemplo, assistir um vídeo de 45 minutos, como foi o caso desse drone aqui, não, você simplesmente vai ter lá, instalação de câmera, barra, cortes da coluna. Outra coisa, como instalar um VTX, então a gente vai pegar essa parte do VTX, e fazer ela mais corta, dar um cortezinho, de mais ou menos aí, 8 a 10 minutos, e mostrar exatamente aquela parte de como você instala esse VTX, tá certo? Então, essa é uma outra opção, para você que não gosta de assistir vídeos muito compridos, especialmente quem está no celular, mas também vai ter, além da versão completa, vai também ter essas versões shorts, né, essas versões menorzinhas, que são para esse público especificamente, especialmente quando você está montando, por exemplo, um drone, e aí precisa de ver um ponto específico, né, ao invés de ficar assistindo o vídeo inteiro, não, você vai diretamente lá e fica mais fácil, tá certo? Então, pessoal, para você que gosta de assistir o vídeo inteiro, se você aproveita esses cortes da coluna, para fazer a sua pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, a sua questão, se eu não souber, pessoal, como isso acontece várias vezes, eu sempre pesquiso, ou então eu pergunto para quem sabe, para poder trazer uma informação legal para vocês, beleza? Tá bom? Então, pessoal, quando vocês verem a partir de, acho que há alguns dias eu já coloquei alguma coisa, vocês verem esse tipo de vídeos com a thumb parecidas, tá, as thumbnails, né, parecidas, é porque eu fiz os cortes aqui dos nossos vídeos especificamente, das partes especificas aqui, dos nossos vídeos aqui da coluna drone. Legal então, moçada? Eu, inclusive, até criei uma outra coisa também que eu preciso avisar, é, eu havia criado, inclusive, um outro canal de cortes aqui da coluna, né, mas conversando com um especialista, um cara que cuida de dois canais muito grandes, né, eu encontrei lá no hangar, lá no aeroporto de Congonhas, eu conversando com ele, ele sugeriu exatamente manter esses vídeos aqui, nesse canal aqui mesmo da coluna drone, tá certo? Para não ficar pulverizando tanto, assim, os conteúdos, tá certo? Então vocês vão encontrar os nossos vídeos exclusivamente aqui na coluna drone. Tantos vídeos normais, né, que são os vídeos compridos, né, os mais detalhados, com mais detalhes, etc., quanto os cortes daqui da coluna. Beleza então, moçada? Bom, era isso que eu queria avisar para vocês, aproveito e também o ensejo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, pessoal, pega esse vídeo aqui, pega os vídeos aqui da coluna drone, manda nos seus grupos de WhatsApp, ou então, entre também no nosso Instagram, instagram.com barra coluna drone, nosso Instagram, pessoal, além de colocar vídeozinhos que a gente garimpa na internet, a gente também tem lá sessões, né, vídeos curtos que eu chamo de dica rápida da coluna drone no Instagram. Então são dicas muito bacanas, especialmente para vocês que estão começando também, vale a pena você estar seguindo a gente, tá bom? instagram.com barra coluna drone, se inscreve lá também, beleza? Curte o drone, gosta do assunto, então se inscreva aqui na coluna drone. e toda semana tem vídeo novo para vocês, a gente se vê, claro, no próximo vídeo. e aí e aí e aí